Como é que é meus futuros de laço? Vamos já para mais um vídeo e este é mais um vídeo daqueles que gostam de estas coisinhas assim, trotinetes elétricas, bikes elétricas, coisas assim do futuro, coisas a ver também com tecnologia. Pois bem, se vocês se lembram, há alguns tempos eu apresentei aqui esta D3S, esta bikezinha branca e na altura gostei bastante, foi das primeiras e-bikes que eu experimentei, muito bacana, tenho vídeo no canal e vou deixar na descrição. E agora, eles mandaram-me aqui a nova D3 Pro, esta é a D3S e esta é a D3 Pro. Elas têm algumas diferenças, a D3 Pro tem algumas melhorias, mas também tem uma outra coisa que eu acho que a D3S estava mais fixe. Fiquem por aí, deixem rodar aqui a introdução, vou fazer aqui umas filmagens aqui da D3 Pro para vocês verem e depois já voltamos aqui para falar das características de uma e de outra. Ok? Bem, estão a ver aqui estas pingas? Isto é de carros velhos, com estas coisas não acontece, não pinga nada, é elétrico. Fiquem por aí, fiquem com a introdução da D3 Pro que já vamos falar de características. Espero que tenham curtido a introdução, vamos já começar por falar das diferenças. Como eu tinha dito, existem diferenças entre elas. A nova tem roda 14 e a antiga tem roda 16. Como vocês veem aqui, as rodas da antiga são um bocadinho maiores. Eles nesta nova decidiram torná-la ainda mais prática, ainda mais pequena para transporte. Elas fazem exatamente o mesmo, aquele sistema de baixar o volante, ok? Fazem as duas, fazem as duas isto, ok? Ficam bastante mais pequenas, depois aqui é só trancar e igual tira-se o banco para ficar assim mais pequena. E desta forma eles conseguiram retirar a nova D3 Pro entre 2 a 4 cm, porque também o próprio quadro, se vocês virem aqui, este quadro acaba aqui e este ainda tem mais um bocadinho. O quadro é bastante semelhante, mas ainda assim é ligeiramente mais curto. Agora vamos lá às melhorias. A D3S não tinha nenhum LCD, tinha aqui este método de ligar e escolher as velocidades com luzinhas um bocado mais arcaico, um bocado mais antigo. E aqui a nova, até vou tirar isto, já tem aqui um LCD onde a gente consegue controlar as velocidades de assistência, ver a velocidade, etc. A D3S nem a velocidade conseguíamos ver, esta já temos muito mais informação. Aqui atrás, a D3S não tinha luz, tinha apenas este refletor. E aqui a nova já traz esta luz que a gente pode pôr aqui atrás, fazer vários tipos de piscar, de presença, de stop, etc. Ela é carregável USB e é só pôr aqui atrás e ficamos com uma luz traseira, coisa que aquela também não tem. Uma coisa fixe que eu na altura falei desta bike, ao mesmo que volto a falar agora, elas são para toda a família. Isto porquê? E se tu fores alto, podes pôr o banco assim, que é preciso ser uma pessoa alta para chegar ao chão. E se tu tiveres um filho mais pequeno, podes regular o banco até esta altura, baixar o volante e ficas com a bike muito mais pequenina, muito mais prática. Atenção, esta fica igual àquela em termos de altura. É só chegarmos aqui, subirmos o banco e chegarmos aqui, subirmos o volante. E pronto, já ficam as duas iguais e dá para tu, se fores bastante alto, e tu se tiveres um filho pequenino, todos conseguem andar na mesma e-bike. É uma bike que dá para a família toda. Outra grande diferença é que a D3S tinha mudanças, ok? A gente conseguia, quando usando o pedal, conseguimos fazer a troca de mudanças, assim, e a nova, a D3 Pro, não tem. É apenas uma única mudança, ou seja, eles querem usar mais a vertente elétrica do que propriamente a vertente pedal. Tem pedal, mas não podemos trocar de mudança, é sempre na mesma. Enquanto a antiga, a gente conseguia fazer a troca de mudança. Ditas as diferenças, vamos lá agora às características. Temos o mesmo motor de 250W, temos aqui travão-disca atrás, travão-disca à frente, tal e qual como na antiga. Os pedais também recolhem, que é muito fixe para arrumar. Temos o mesmo sistema de carregador, aliás, ele está aqui. Em termos de unboxing, vêm estas chaves, vem o carregador, mais uma chavinha. O conversor de corrente, o manual e a tal luz de stop, que a antiga não tinha. A velocidade máxima é igual àquela de 25 km de hora, mas nesta conseguimos efetivamente ver a velocidade. Coisa que nesta não conseguíamos ver, pois não tinha nenhum tipo de informação. Aqui temos já a bateria mais digital, velocidade etc, que torna muito mais fixe. Ambas têm a luz frontal e buzina. Vou acender aqui para vocês verem a luz e buzina. E se tem as duas, é característica das duas. Em termos de autonomia, tal como a antiga, a nova também depende. Se vocês vão usar só elétrico, só pedal ou combinado. Mas em números gerais, conseguimos entre 40 a 60 km de autonomia. Pedalando um bocadinho, acelerando outro, vai dar mais ou menos entre 40 a 60 km de autonomia. E pronto, malta. Estas são as principais diferenças e características entre a D3S e a D3 Pro. Ela é um lançamento recente, está disponível em vários sites. Eu vou deixar na descrição, se vocês quiserem adquirir uma. Ronda entre os 650 e 700 euros, dependendo do site e dependendo da promoção. Mas, em regra geral, é uma bike bastante pequena. Cabe na mala, é bastante prática. E como eu tinha dito, dá para toda a família. Podem subir o banco, podem baixar, podem pedalar, podem usar elétrico. É como vocês quiserem. Vou deixar na descrição o link da nova, porque a antiga já não está disponível. Para vocês clicarem, verem mais características. Há sempre coisas que eu me esqueço de dizer e, pá, de vos passar essa mensagem. Cliquem lá, vejam as características todas e, além de verem mais informações, ao clicarem nos links que eu deixo na descrição, já me estão lá já, porque eles veem que, pá, o Yuri faz o vídeo, mas a malta clica e vem ver, efetivamente, as bikes. Fiquem bem. Um grande abraço. Espero que tenham gostado da nova Fido, porque a antiga já não está disponível. Esta é que está. Ok? Fiquem bem. Um grande abraço e um grande GAAH! E aí Um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço.